Música Você está caçando uma muda, né? Estou olhando os exemplos para te mostrar a muda de chifre e a muda de guarda-chuva. A gente tem... Quando a gente vai plantar a bananeira, a gente busca as mudas de chifre. A muda de chifre é essa daqui, por exemplo. Está vendo? Ela tem uma base mais gorda do que... Em comparação com o pescoço. E ela tem essas folhas pouco desenvolvidas e um espaço grande entre as folhas. Essa é a de chifre? Essa é a muda de chifre. É fácil entender a analogia do formato. Essa daqui é uma muda de guarda-chuva. Ah, tá. Entendi agora. É fácil também entender a analogia. Ela tem uma base fina em comparação com o pescocinho. Ela tem praticamente o mesmo diâmetro. O mesmo diâmetro e ela começa a soltar folhas muito cedo e abrir. Essas mudas, elas vão dar... Não vão dar cachos tão bons quanto as mudas de chifre. Ah, que interessante. Então a gente sempre procura para reproduzir as mudas de chifre, certo? Então a gente retira... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você tem essa ferramenta aí já que é especial, né? Essa ferramenta aqui é para manejo de banana. É. Já viu? Não, eu estava vendo a outra lá. Essa é uma cavadeira curva, né? Ela é boa para manejo de banana também, mas pode ser a reta. Eu trabalho bastante com a cavadeira reta aqui também. Mas essa escadinha aí eu não conheço não. Ah, é para subir mesmo na muda ou não? Não é, não tem nada a ver. A gente pode depois tirar uma bananeira para mostrar, porque isso aqui é bem legal. É, subir na muda não vai dar, você tem que subir na mãe, né? Então a gente vai tirar aqui para mostrar essa muda de chifre, né? O primeiro passo é separar ela da mãe. Ela está grudada na mãe por aqui, certo? Olha só aqui. Tanto a de chifre quanto a de guarda-chuva, a profundidade do bobo é a mesma ou não? É, depende da profundidade que você plantou a mãe, né? Ah, é? É. Você já ia tirar essa muda daí mesmo ou não? Não, estou mostrando para você aqui. Só para demonstrar. Tem outros filhotes aqui. Então é tranquilo para o manejo dessa torceira. Vou mostrar aqui. Já está para não ficar na frente, né? Então o que eu vou fazer... Cheio de minhoca aqui. Cheio de minhoca, está boa a terra. Limpar a muda. Então... Você abre para ver se não tem broca, né? Se ela está saudável. Se ela está saudável. Se não tem furinho de bicho. Você corta... E aí você pode cortar essas raízes velhas. Porque do mesmo jeito que a gente poda, que a gente poda galho, a gente pode podar raiz. Ela vai lançar raízes novas aqui. A gente quer uma planta nova. Totalmente nova. Pode até podar mais. Sem problema. Então ela está grudada na mãe. Desse lado. O cacho vai vir do lado oposto. Certo? Tá. Para equilibrar o peso. Porque na natureza ela não pode dar o cacho para o lado que está a mãe dela. Porque senão vai ficar grudada na outra árvore. É. Então ela evoluiu para que o cacho desce para o lugar livre. Sim. Então você pode simplesmente, como a maioria das pessoas faz, fincar um buraco. Fazer um buraco e fincar ela ali. Ela vai sofrer um pouco e vai sair. Você não corta as folhas. Eu corto tudo. Eu vou cortar aqui, ó. Não, mas agora... Não, mas você pode plantar desse jeito, com as folhas. Pode plantar desse jeito com as folhas. É. Mas você vai explicar de outro jeito e vai plantar de cabeça para baixo. Aí o negócio é que se você planta aqui, você não pode afundar ela até aqui. Você vai botar ela até aqui. Sim. Aí pode ser que ela vai dar uma bananeira maior. Quando der o cacho vai pesar e ela vai cair. Né? É por isso que você planta de cabeça para baixo, que ela vai ter que fazer aquele anzol para se fixar mais no solo. É isso? Exatamente. Como que acontece na natureza, né? Na natureza não tem alguém que vem manejar a banana e tira a bananeira que já deu o cacho. Então ela vai dar o cacho, os passarinhos, os macacos, os bichos vão comer. E aí chega uma hora que ela tomba. Né? Então o filhote dela vai estar para cá. Quando ela tombar, esse filhote vai ficar sufocado aqui embaixo. De cabeça para baixo. Ah, então já acontece. E na natureza ela já vai soltar esse anzol. O que você vai fazer agora é... Então o que a gente vai fazer é reproduzir esse processo da natureza sem que a mãe precise... Então eu estou otimizando os processos. Eu peguei a mãe que já deu a bananeira, cortei ela, coloco ela no solo, tanto da própria bananeira como das outras... Ou na rua, entre os canteiros, no pé de outras plantas que eu quero, no café. E vou repetir esse processo artificialmente com essa bananeira sem que, né? De uma forma mais rápida. Qualquer tipo de banana. Qualquer? Qualquer tipo de banana. Qual que seria a finalidade principal da gente fazer isso aí, né? De acelerar esse processo. Será que é porque você tendo muitos filhotes, né? Você teria que tirar alguns. E aí você já aproveita e já planta. Ou tem mais alguma outra... Então, fazer o manejo... A gente pode falar um pouco sobre o manejo da bananeira. O manejo da bananeira... Porque tem a ideia de você aliviar um pouco a energia que ela está despendendo para sustentar alguns filhotes. A toceira, né? A toceira, para que ela tenha um cacho melhor e para que ela fique mais resistente à cigatoca, à broca. Porque ela está mais saudável. Sim. Ela tem menos... Ela precisa de gastar menos energia com tantos filhotes, né? Então, a gente deixa... A gente vai deixar menos indivíduos, menos bananeiras dentro da toceira com a ideia de que... Isso vai produzir mais saúde para a toceira. Ela vai estar mais forte, né? Forte. Para resistir a doenças e para produzir cachos melhores. O pessoal fala que costuma deixar a avó, a mãe e a filha. É isso mesmo? Três. É. Isso é uma regra básica, né? Deixar a mãe, filha e neta, ou a avó, mãe e filha. É uma regra básica que não tem erro. Mas o ideal é você sempre olhar cada planta como se você estivesse vendo ela pela primeira vez, né? Se você vem mãe, filha e neta... É. Você pode... É automático. Ainda mais quando a gente aqui na agrofloresta faz um manejo integrado, eu tenho uma ameixa ali, por exemplo, entre as duas bananeiras, eu não posso... A minha bananeira ficar caminhando muito para lá, eu tenho que pensar integrado. Então, é mãe, filha e neta, mas ela não pode fazer sombra ali. Eu também posso ter mãe, filha, duas filhas e uma neta, porque a bananeira está muito saudável, ela aguenta, entendeu? Ou às vezes está quase dando um cacho, então você deixa uma a mais ou deixa duas a mais. Eu tenho torceiras de bananeira que estão com duas bananeiras produzindo muito bem. Então, cada planta é uma planta. Mas essa regra é boa para ter como base de uma regra geral. Genérica é boa, né? Está tudo certo. E agora você vai plantar isso aí? Você vai cortar e plantar, né? Eu vou cortar o máximo possível para ela não ter... Porque isso aqui, está vendo? É uma folha... O tronco da bananeira é como se ela fosse uma folha enrolada. Então, é um foco de coisa que pode dar doença aí? É, aqui já tem um começo da bananeira. Eu quero tirar esse começo dela. Mas eu não posso matar esse olhinho aqui, que é o meristema, que é onde a bananeira vai sair. Certo? Então, e esse olhinho, ele começa bem perto da base. Está vendo? Ele está aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer um buraco, enterrar ela de cabeça para baixo. Não de cabeça para baixo, 45 graus. Para que esse meristema aqui, esse olhinho, que é por onde ela se desenvolve, quando a gente vai fazer o manejo da bananeira e faz um corte reto, ela rebrota. É aqui, por aqui que ela rebrota. Isso aqui é a coluna, a espinha dorsal da bananeira. Então, a gente vai jogar ele 45 graus para baixo, dentro da terra. Pode estar aí uns 15 centímetros, mais ou menos. Esse meristema, ele vai partir daqui e vai subir novamente. Quando a bananeira pesar para o cacho, eu tenho aqui ela em formato de anzol. Certo? Segurando na terra para ela não tombar. Nem para um lado, nem para o outro, com o vento ou com a declividade do terreno. Então, sobretudo em terrenos que a gente tem muito vento e muito declive, essa técnica, ela é ainda mais importante para você não ter as bananeiras tombando. E aí você precisa ficar escorando cada bananeira. Se você planta duas bananeiras, você pode escorar. Mas se você planta duas mil, ou aqui a gente tem umas 500, mais ou menos. Você não pode ficar escorando todas. E essas raízes, elas vão sair? Elas vão... Então, elas vão estar debaixo da terra, né? Então, elas vão trabalhar. Elas vão trabalhar, mas eu posso, aqui o ideal é eu cortar elas, cortar todas essas raízes. Ele vai lançar raízes novas. A gente vai ter uma planta completamente nova. Então, porque aqui a gente está com um pouco de barro, né? Por causa da chuva. É, mas eu estou vendo. Você já cortou ela no encontro aí, né? Eu tirei tudo. Se você tiver broca nessa parte... Você já teria visto também. É. Aí o que você pode fazer, ou você descarta a muda, ou você pode fazer uma solução de 2%. Tem gente que é contra, mas você pode fazer uma solução de 2% de água sanitária e deixar ela 24 horas lá, que aí a muda... Totalmente imersa? Totalmente imersa. Que aí a broca morre e aí você tem uma muda saudável. E por que tem gente que é contra? Porque tem um processo de sanitização da roça, de... Ah, de não introduzir nada? De não colocar. São as pessoas mais radicais, vamos dizer. É, quem é um pouco mais fiel à ideia. Mas se você tem outras mudas, você descarta essa e pega uma outra melhor. Uma saudável, né? Mais saudável. Mas se você não tem, se você tem um problema de broca no seu... A gente pode mostrar como faz para evitar a broca. Se você tiver um problema de broca no seu bananal, você resolve, replanta ele de forma saudável assim. Beleza. Isso aí é prata? Essa daqui é maçã. Maçã? Essa daqui é prata. Desse lado aqui é a maçã, a maioria. Desse lado é prata. Dá para ver pelo pescoço dela. A maçã parece que ela é mais inclinada, né? Um pouquinho. É, na verdade, a maçã é mais... Fina o caldo. Ela dá folha. Se você quiser ver a diferença, é assim. Tem outras espécies, né? Mas a maçã, ela tem aquela estrutura. Ela dá uma folha, dá outra folha, dá outra folha. Ao longo do caldo, ela vai dando várias folhas. Se você quiser ver a prata... Ah, ela... A prata, ela segue um tronco reto. E lá em cima, no pescoço, ela abre todas de uma vez. Ah! Quantas pessoas... Porque como a gente plantou junto aqui, misturado, eu vi que algumas... Nessa área de banana prata tinha algumas bananas maçã e naquela área tinha algumas bananas prata. E eu queria identificar quais eram. Ninguém sabia me mostrar isso. Como que você descobriu? Fiquei olhando, 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 olhando pra reparar a diferença. Observação. Eu saquei essa diferença. Com certeza os mais velhos, né? Pessoas mais especialistas sabem essa diferença. Já bate o olho e já sabem, né? Mas eu não encontrei ninguém que me explicasse. Legal. E aí eu fiquei olhando as diferenças e agora é bem mais fácil pra mim porque o mercado da banana prata e da banana maçã é diferente. Sim. Vende mais prata, né? Vende mais prata. Só que maçã é mais... Esse foi um dos erros que eu cometi aqui que eu descobri... Porque eu gosto muito de banana maçã. E a banana maçã é mais cara. Então eu plantei mais da que eu gosto porque eu queria que as pessoas gostassem dela. Mas foi um erro, você acha? Então, quando... Existe conserto, assim. Mas eu acho que foi um erro comercial. Porque eu tenho muitos clientes que pedem banana prata e não querem maçã. Então o que a gente fez... Aí você precisa se adaptar. Como qualquer bom sistema, você precisa se adaptar. Você precisa achar uma vantagem da maçã e fazer propaganda dela. O que eu comecei a fazer com a banana maçã... A gente fez um projeto com um médico de... Acho que de pinda. Que a banana maçã tem menos potássio. Então ela pode ser consumida por quem faz hemodiálise. Então uma vez a gente estava perdendo a banana maçã aqui. Fez um projeto com outro agricultor e um médico do centro de hemodiálise. E a gente desidratou. Fez um monte de banana desidratada, maçã. Para esse público. Para esse público que o médico bancou o custo. E distribuiu. Porque as pessoas ficam com vontade de comer banana e elas não podem. E não podem. Então a gente fez esse projeto que foi legal. E aí eu vi que a banana maçã... Mesmo para as pessoas aqui que consomem a minha banana passa desidratada. Elas não notaram diferença. Elas comeram a banana maçã desidratada com boca cheia. E aí a outra coisa é fazer a farinha da banana verde. Então assim eu deixo... Eu tenho deixado a banana prata para vender in natura. In natura. E no fim das contas a minha banana rejeitada é a que me dá mais lucro. Porque é a que eu vendo processada, beneficiada. Então eu fiz essa jogada comercial para corrigir. Talvez se eu tivesse plantado tudo de prato eu estaria vendendo tudo para um caminhão do Seasa. Pois é, agora você achou um outro público, descobriu coisas. Não é fácil sempre você transformar um erro numa coisa melhor do que seria. Mas a arte é essa. A arte é essa. Você sabe que banana maçã eu posso comer muitas e parece que não enche. Para mim ela é mais leve. Antes da refeição eu como, é como se não tivesse comido nada. Pode ser, ela tem uma estrutura, o aspecto nutricional das bananas. Da banana comprida, da banana prata, da banana maçã que eu conheço melhor, dessas três. São bem diferentes. Tanto dela enquanto está verde, óbvio né. E quando ela está madura também. Então, algumas vão ter mais. A banana verde, inclusive ela tem um elemento que é o triptofano. Já ouviu falar? Já ouvi, mas eu não sei nem o que é. O triptofano, ele é, eu acho que ele é um aminoácido, ele é precursor de serotonina. Então ele é muito usado para o combate à depressão. Isso, então foi aí que eu escutei. Então a farinha, a banana verde, só que quando ela começa a amadurecer, isso vai virando amidos e açúcares, né. Então tem que consumir ela mais verde. Então você tem que pegar ela verde e fazer ou a farinha ou a biomassa da banana verde. E aí você tem mais esse, porque às vezes a pessoa está com depressão, é óbvio que tem questões da vida social dela, mas não custa dar uma forcinha. Claro. Para produzir um pouco mais de serotonina, que aí você vai fazer exercício, vai né. Fica com mais disposição. Provocar a produção e você tem mais disponibilidade dos elementos, né, que vão produzir essa mudança química também, além de todas as mudanças que você precisa fazer. Legal. Vamos plantar agora, plantar bananeira, né. Dizem que a origem da expressão é essa, porque plantar bananeira é de cabeça para baixo. Já pensou nisso? Nunca pensei se... É, mas diz que é, porque o povo que planta bananeira de cabeça para baixo percebeu algumas vantagens. Até eu vou te mandar o link do vídeo depois, porque quem tem pouca muda fazia esse negócio de partir em quatro e aí já produzia mais banana em menos tempo, né. Eu achava que tinha a ver com o fato de ficar abaixado só assim, né. Fica abaixado, abaixado, cavando buraco, aí você só levanta as pernas, né. Essa é uma boa para a gente descobrir a origem. Bom, você vai já plantar no lugar que é para ser plantado mesmo, né. O que é isso? É uma roda d'água? Isso aqui é uma roda do Tobata. Aqui é meu cantinho da bagunça, né. Tô vendo. Aqui é uma roda para o Tobata, para o meu tratorzinho aqui, quando tá chovendo, né. E aí essa roda aqui ela vai agarrando, não patina, não desliza, né. Ah, tá. É que nem se fosse aqueles pneus especiais, né. É, exatamente. Para barro. Então essa linha aqui, ó, tá vendo, tá vendo, tem a temóia, o eucalipto tá bem pertinho. Tem fumo aí. Aqui tem fumo e esse é o braquiário que tá nascendo, eu vou tirar. Isso é braquiário, bicho? É. E aí aqui tá tudo coberto. Nessa linha aqui, aqui eu plantei uma banana de cabeça para baixo já. Aqui, tá vendo, já falta terminar de tirar essas... Couve-flor. A couve-flor, as coisas que eu acabei não vendendo. E aí você dá para as galinhas... Por causa do calor. Aí ou eu dou para as galinhas, que me fornecem essa compostagem muito mais rápido, ou ela vai sair aqui... Você já pica aí mesmo, já incorpora aí? É, eu posso picar ela e incorporar ela aqui mesmo. Compostagem, a gente faz in situ. No próprio local. O melhor lugar para fazer a compostagem é onde o lugar é ali mesmo. Concordo. Porque senão você leva isso daqui para lá. Desgaste de energia. Traz o composto de volta. Deixa ela aqui. É. Tem gente que tem um pouco de neurose de... De limpeza, de arrumação. De tirar a raiz dela. Você deixa a raiz? Eu deixei a raiz dela aqui. Menos trabalho ainda, né? Ó, já tem a formiguinha trabalhando aqui, ó. Já tem? Mas essa não é a cortadeira, né? Não. Essa é a açucareira. Então o que a gente vai fazer é plantar aqui a nossa bananeira, né? Então eu tiro um pouco da cobertura. Em área de declive, a gente tem um pouco de dificuldade em manter tudo coberto porque está sempre... Descendo, né? Descendo. Só que quando eu faço essa linha de árvores, eu crio um limite para essa descida do... Você vê muitas fazendas, assim, em sítio que é declive, a pessoa tem uma área muito ruim em cima e uma área ótima embaixo. Porque desceu tudo, né? Porque o nutriente dela está sempre descendo. Aqui o meu nutriente pode até descer. Os canteiros estão em formato para que isso diminua. Vai segurando ao longo. Mas ela vai toda parar na minha linha de fruta. O que é melhor ainda. Se a minha linha de fruta começar a ficar ótima, eu está ótimo. É. Mas eu não tenho essa discrepância entre... O alto e o baixo. O alto e o baixo. Então a gente vai abrir um buraco. Não precisa ser muito fundo. Porque ela já vai fazer esse anzol. E aí eu vou colocar ela... No meu caso, como eu tenho um terreno inclinado, eu prefiro que ela dê o cacho para cima. Ah, tá. Porque aí ela vai... Contrabalança, né? Contrabalança ainda mais o peso e ela se mantém assim. Bem em pézinha, né? Então eu vou colocar... Ela vai dar o cacho para esse lado. Então eu vou colocar aqui. O próprio coisa da enxada aqui... É. Já ajuda esses 45 graus. Vou criar uma terra macia para ela aqui. E vou botar ela inclinada, né? Então isso daqui vai sair para cá, certo? Vai sair fazendo o anzol aqui. E o cacho vai dar para cima. E o cacho vai dar para esse lado. Uhum. E aí depois... Cobre com a terra que você tirou. Cobre com a terra que eu tirei. Sempre as pessoas perguntam. Eu compacto ou não compacto a área em cima da muda? Qualquer muda, desde mortaliza até a árvore mais imponente que você for plantar de muda, a terra em volta não é nem forte nem fraco. É firme. Então é o meio termo. É, você não vai ficar ali pilando aquela área. O que você precisa fazer é tirar um pouco do ar, né? Então não é para ficar muito fofo. Você precisa tirar um pouco do ar que tem ali. Mas também não é para ficar pisando aqui em cima para compactar a área. Quando você vai plantar hortaliça é a mesma coisa. Você está sempre buscando essa firmeza. O que eu vou fazer agora? Essa daqui é a minha área que está a minha bananeira. Você vai marcar. Eu vou marcar ela. Eu vou marcar ela. Eu não posso colocar aqui que eu não quero atrapalhar ela. Sim. Eu não posso colocar aqui que eu não vou saber se a bananeira está aqui ou está aqui. Como é que você faz? Então eu vou colocar ela inclinada assim. Indicando? Indicando esse espaço aéreo. Né? Aqui, ó. Então eu posso pegar aqui. Ó. Esse. Então o cruzamento do pau é onde ela está. Exatamente. Esse espaço aqui eu não quero que ninguém pise. eu não posso botar outra muda. Certo? Então essa indicação é super importante porque é aqui que ela vai vir também. É aqui que eu vou saber se a minha muda deu certo ou não deu. Uhum. Né? Então quando a gente olha ali as outras mudas, elas estão todas ainda com a madeirinha. É verdade, tem a madeirinha ali. Protegendo elas que era para marcar os lugares onde as mudas estão entrando. Legal. Você tinha cana aqui ou era capinha na pied? O que que era isso aqui? Na pied, né? Não, isso aqui era uma cana mesmo. Era cana? Mas é uma cana que eu tenho plantação de cana ali embaixo. Uma das linhas lá, a gente pode mostrar isso. Ela tem, é uma linha de corta-vento e produção de matéria. Sim. E aí a gente tem a ideia aqui no sítio também de ser autossuficiente, né? Então, assim, a gente tem as frutas, legumes, verduras, galinha, ovo e aí aos poucos eu vou começando a produzir o meu próprio sabão, meu próprio sabão em pó e aí a ideia da cana é produzir o meu próprio açúcar. E aí eu tenho o açúcar orgânico e num processo, mesmo dentro dos açúcares orgânicos, existem melhores e piores, né? Então eu posso trabalhar numa qualidade máxima. Já que eu como pouco açúcar, eu trabalho um açúcar com uma qualidade boa e se isso virar um negócio eu posso vender depois. Mas a minha ideia... Mas isso ainda é mais pra frente, né? É, eu tô assim, cada vez eu vou avançando mais em direção a autossuficiência. A gente brinca aqui que quando o pessoal vem fazer curso, assim, né? Que não é só um curso de agrofloresta, é um manual de sobrevivência na roça. Então, assim, quem tem interesse e pode ficar mais tempo, às vezes a pessoa aprende a... Todo o manejo da galinha, do galinheiro, né? Das doenças, das vacinas ou não vacinas ou não doenças. Como de fazer, às vezes, fazer açúcar, que eu tô aprendendo agora, ou fazer sabão, ou fazer tudo que você precisa pra viver na roça. Se a pandemia durar 10 anos, eu posso fechar minha porteira hoje. Aqui você se vira. E ficar, ah, não tem nada que eu não precise aqui dentro. Que legal. Ô, 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 ô... A gente não... Wilde, a gente não deu os seus contatos, né? Quais são? Tem Instagram. É, no Instagram é... City dos IPs, underline, agrofloresta. City dos IPs, agrofloresta. E o telefone aqui é 12 9 9777 14 12. Esse é o meu pessoal mesmo, direto comigo. Tá bom, legal. Você ia mostrar agora? Quer mostrar mais um corte de banana, como faz? Ah, nós vamos mostrar a coisa daquela ferramenta lá, que eu achei que era uma escada. Deixei meu facão em algum lugar lá. Eita. Mas, ó, aqui você vê que a gente trabalha sempre com essa ideia de solo bem coberto, né? Uhum. A bananeira, ela não gosta de muita coisa no pé dela. Aqui, eu vou fazer o manejo aqui da bananeira, diferente do que as pessoas fazem na hora de tirar. Geralmente, a pessoa vem, ela vai tirar essa muda, ela vem com... ou não pra plantar, mas pra aliviar a torceira aqui, né? Uhum. Ter as sósas que ela quer. E ela vem com uma cavadeira que força, às vezes, causa um impacto muito grande. Então, a muda que ainda não produziu, a muda que já produziu, ela não vai rebrotar. Então, você pode fazer o corte mais alto. A muda que ainda não produziu, você não quer que ela rebrote. Então, você vai tirar o... Eu vou pegar o mais baixo possível. Uhum. E vou fazer um corte aqui em forma de copo. Pra sufocar ele também. E aí, vou matar ali o meristema dele. Uhum. Vou inutilizar o meristema dessa daqui. Porque eu não quero que ela rebrote de novo. Obrigado. E vou fazer aquele copinho, que é pra ela verter água, e aí eu não tenho problema com a broca. Uhum. Certo? Então, eu vou pegar o mais baixo possível aqui, pra estar perto do meristema dela, do início. Então, você tá fazendo uma poda, porque tinha filhote demais, né? Exatamente. Então, eu pego aqui, ó, inclino a faca aqui. Eu gosto de fazer com uma faca assim pequena, mas tem gente que faz com uma faca maior. É, eu ia fazer com o facão. Eu gosto dessa pequenininha aqui, que ela é mais... A lâmina entre penetra é mais fácil. E você tem mais agilidade, porque quando você faz isso com uma bananeira, é tranquilo. Mas aqui, por exemplo, quando a gente começa a fazer maneiras de banana, faz com... Às vezes você vai fazer 100 bananeiras num dia. E cansa. E aí você precisa estar sempre com uma destreza... Sempre que você mexe com o faca, você precisa estar com uma destreza impecável. É, em cima, né? Eu já me cortei, já saí daqui pro hospital algumas vezes. Jura? Já. Ah, porque não tava prestando atenção no que tava fazendo. Porque tá fazendo manejo, começa a cortar, começa a podar e começa a ficar cansado. E precisa terminar e tá chovendo. A pressa. E aí você ganha muita confiança, porque faz isso muitas vezes. E da última vez eu cortei esses três dedos aqui, que eu quase cortei fora. Eu tomei uns quatro pontos em cada um. Porque já era umas cinco e meia, eu tava fazendo isso desde de manhã, cortando bananeira, cortando bananeira. Comecei a ficar cansado e... E aí, o que você aprendeu com isso? E eu aprendi que... E eu queria terminar tudo no dia, né? Não, eu aprendi que você precisa, assim, a atenção, sobretudo quando você mexe com faca, quando você mexe com material perigoso, com motosserra... Você tem que estar inteiro ali. Você tem... É uma coisa... Búdica, assim. Você tem que estar presente. Você não pode estar pensando na morte da bezerra, na conta que você tem que pagar, não estar pensando naquele cara que falou mal de você ontem. Você tem que estar na lâmina ali. Você tem que estar quase iluminado, presente, assim, atento. 100% no momento presente. Pronto, é. Porque senão o risco de você se dar mal é você mesmo que vai pagar por isso, né? Tá bom. É como no trânsito, né? Não dá pra falar no celular e dirigir porque você... É. Bem, então a gente vai fazer o corte aqui. E eu vou começar... Eu não vou fazer muito pra cá, porque eu não quero criar sulcos. Aqui é onde vai drenar a água dela depois. Ficasse praticamente o mesmo nível tudo, né? Exatamente. Então eu vou fazer sempre aonde eu terminei um corte, vou fazer o outro. E assim eu vou fazer em volta dela. Tô querendo saber que hora que vai entrar aquela ferramenta ali, que parece essa escada. Tem a ver com isso? Não com essa fase, mas daqui a pouco você vai ver. Então fiz tudo, ó. Já vou tirar ela. Aí, guarda a faca. Boa. Certo? É. Olha, já juntou ali. E já começou a formar um copinho aqui. Quando o besouro da broca vier botar o ovo dele aqui, o ovo não vai ficar preso aqui. O ovo vai escorrer pra cá. E vai cair nessa aguinha. Que a gente acabou de cortar, mas daqui a pouco essa aguinha vai vir até o limite de vazar. Certo? Eu vou pegar a minha faca de novo. E vou destruir o meristema dela aqui no meio. Vou destruir esse olhinho dela. Pra que ela não rebrote. Mas ela consegue rebrotar mesmo com água aí? Consegue. Opa. Porque essa água pode secar, né? Tá. Essa água é anaeróbica, como eu tava te falando. Se você jogar um peixe aqui, o peixe morre afogado. Ela não tem oxigênio. Eu já tomei essa água aqui como medicinal também pra... Pra verme? Pra gastrite. Jura? Já. Pra gastrite? É. Funcionou durante um tempo, bom. Mas não recomendo aí. É bom... Não, é bom ir na causa, né? É bom pesquisar um pouco mais aí. Porque a gente, às vezes, na roça também vai escutando as coisas e vai fazendo, né? Mas não funcionou então? Funcionou. Era nódia de... Era essa aqui com breu ainda. O quê? Breu? Essa receita eu nunca ouvi falar. Eu tomei essa minha família na roça lá, minha tia. Recomendaram. Minha tia, que foi uma das pessoas que mais me inspirou isso aí, minha tia Dineia. Mais... E meu avô, né? Ela era casada com meu avô. E eles que mais me inspiraram esse amor na roça, assim, né? Então eles, às vezes, surgiam com umas dessas assim e eu embarcava pela confiança. E aí foi. E aí eu fiquei um tempo bom, mas depois a gastrite voltou. Pois é, você não foi na causa, né? Exatamente. Já tô... Ó, então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar... Essa cor aí é da faca, né? Que tem ferro, né? E aí ela vai... Mas ela tá oxidando também aqui, né? Você vê que já começou um processo de oxidação aqui. Então, essa... Aqui eu já evito que a broca entre na minha toceira. Mas eu não tô evitando ainda... Que a broca, ela vem... Ela vai dar na... Ela sente o cheiro da nódia fresca da bananeira. Então ela ainda pode entrar aqui. A maioria dos agricultores, eles deixam a bananeira, assim, inteira no bananal. Caída. A broca entra por aqui. Prolifera. Prolifera aqui dentro. E vai aparecer um... E vai virar o besouro e vai sair daqui dezenas de besouros que vão... Procurar mais. Procurar ali. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro tirar as folhas, né? Nas folhas, elas... Nesse caulezinho das folhas, elas não proliferam também? Não. Não? Não, porque esse aqui ele decompõe muito mais rápido, né? Então, o que a gente precisa fazer é proteger esse ambiente aqui das brocas. Mas, ao mesmo tempo que eu vou... Dentro do sistema, eu vou tentar otimizar essa energia. Então, o que eu vou fazer? Coloco ela aqui no meio. Ah, aquela história que você fez, ó. Certo? Quando a broca... Eu vou deixar ela no solo, no pé de outra planta. Ou aqui, na linha do meio. Na linha do meio também, Célio. Aqui, ó, o que a gente vai fazer... Vamos já fazer o certo. Eu tenho uma temoia plantada aqui. Que eu ainda estou fazendo essa parte. Então, ela ainda não cobrir. Mas tudo isso aqui vai ser coberto. Antes de cobrir, eu vou pegar essa bananeira e vou colocar no pé dela aqui. Certo? E eu estou colocando para essa temoia a água da bananeira. Eu estou evitando que a água que tem aqui evapore. Porque eu estou fazendo uma barreira física para a evaporação. Estou jogando para essa temoia a potássio. Que o potássio é o adubo mais caro que tem. Quando você compra separado, o potássio é... O K do NPK é o mais caro. É o mais caro. É... E no NPK ele ainda é sintético, né? Quando você... Na agricultura orgânica, a gente não pode usar. Aham. O natural, ele vai custar aí... Uma única vez que eu comprei foi 20 reais. 20 reais, não. 20 quilos, 120 reais. Veio da Holanda. Ah, é? Impossível um negócio desse ser sustentável. É. Então aqui eu estou colocando esse potássio de graça aqui. Né? Então você não vai fazer com banana maçã que tem menos potássio, né? É. Só um detalhe, detalhe. É, tem menos, mas tem, né? Mas tem ainda. Ele está jogando água para cá. É. Quando a broca... Se a broca vier aqui, sentir esse cheirinho aqui e vier aqui, ela vai colocar o ovo dela aqui e antes dela completar... Essa aqui a gente chama na agricultura convencional, eles falam que isso aqui é a isca de broca, né? Ah, já entendi. Então daqui a pouco você vem aqui, daqui a um dia, dois dias, levanta isso para ver se tem larva aqui, do besouro. Ah, você tem que observar isso. É. Isso para você medir a infestação do seu sistema. Uhum. Só que a gente não faz só isca na agrofloresta. Faz duas ou três bananeiras e a gente faz isso. É, a gente faz isso com todas. Então, se ela vier aqui, botar o ovo dela aqui e começar a se criar, como ela está aberta, aqui ela vai demorar muito mais para decompor. Assim ela vai decompor mais rápido. Sim. Então antes da larva terminar o ciclo dela, ela morre, porque ela perdeu a casa e a comida que ela tinha aqui. Então aí a larva não vai ter o que comer e vai morrer. Não vai ter o que comer, não vai ter onde morar e ela vai morrer antes dela virar besouro. Uhum. Entendeu? Aí o que eu faço... Ela vira adubo já direto. Já vira adubo direto. Aí para dificultar um pouco dela sentir o cheirinho... Ah, você já esconde? Eu já escondo também. Aí eu faço com a mão ou com a faca mesmo, pequenininha ou grande. Se tu gosta de faca muito grande... É, faca grande é para a cana, né? Cada coisa tem que ter o seu... É. Eu posso fazer isso aqui com facão também, né? Só exige mais cuidado. E aí eu vou botar aqui. Na agricultura convencional eles chamam isso aqui como? Cobertura. Não, o buraco, desculpa. O buraco que coloca a banana... É a cova, né? É a cova. E na outra é berço. Berço. Ah, essa eu já escutei. A gente está colocando um bebê. Colocando um vivo, né? Então aqui eu já coloquei água, nutriente, matéria orgânica, né? Aquela estercagem anual que muita gente faz nas frutas, aquela adubação anual. Já é isso aí, né? Já é em boa parte isso daqui. Eu posso dar um complemento para ela. Mas eu já estou economizando aqui. Eu já estou economizando em adubo, em remédio, mesmo que seja um remédio orgânico, para a broca. Bem, aí entra a questão que você faz isso com todas, mas isso dá muito trabalho, fazer isso no meu bananal. Pois é, eu estou pensando nisso mesmo. Aí o que a gente fez? Cadê aquela ferramenta? Onde é que nós botamos aquilo, gente? Está ali embaixo. Está para baixo, né? Os pessoal assiste os vídeos e eles falam, nossa, Chico, está melhor que o Globo Rural. Esse aqui vai ser um deles, viu? Porque não tem... Não tem as propagandas das grandes empresas. Não tem as propagandas, né? Eu não estou fazendo isso daqui para vender essa ferramenta, né? Eu não tenho uma empresa de ferramentas aqui. Posso dar as medidas e quem quiser faz, né? Posso até passar as medidas no fim do vídeo. Isso aí é uma ferramenta que você bolou? Já se baseou em uma que já existia? Eu, a primeira vez que eu vi isso daqui foi num vídeo do Namastê, que é um outro mestre da agrofloresta. E aí eu vi, achei legal, uma moça aqui do sítio Graúna, também aqui de paraíso, me deu as medidas. E você mandou soldar? E eu mandei fazer. Então você vem aqui para poder partir e poder botar no canteiro. Ah, é pesado isso ou é de alumínio? É de alumínio, não é muito pesado. Então você separou eles num pedaço e vem, parte aqui no meio. Então é para você produzir as armadilhas de broca, né? É isso. É, porque isso aqui nem todos vão ser só armadilhas, né? Ela tem várias funções, como eu estava falando. De colocar adubo. E aí eu vou pegar essas bananeiras aqui e vou espalhar elas na rua do meu canteiro. Fazer um caminho. Para fazer um caminho. Deve ficar até bonito, né? Fica bem bonito. Quando eu terminar o ciclo produtivo desse canteiro, se eu conseguir colocar bananeira em todo o caminho, não vai nascer as espontâneas aqui no meio, não vai nascer mato. E eu vou ter bastante matéria orgânica. Então o que eu faço, eu venho com... Ela já vai estar derretida aqui, decomposta, né? Então eu venho com a inchada, passando a inchada no meio e jogando essa matéria orgânica para cima. Se eu tiver resto da cultura anterior, repolho, couve-flor, outras coisas aqui, eu jogo aqui no meio também. Para não perturbar as mudinhas que já existem aqui. Ou eu pico e jogo aqui, ou eu jogo aqui no meio, deixo ela decompor aqui no meio e depois eu só jogo do meio para cima do canteiro. Então eu estou constantemente alimentando o canteiro, protegendo, mantendo umidade e jogando água nele aqui e potássio. Tem algum momento que você pega, por exemplo, essa cobertura, você joga ou vai jogar aqui em cima quando já estiver mais seco, né? Você revira isso em algum momento ou só você vai fazendo camadas? Como que é que funciona? Quando ela está seco... É, quando já está seco, você coloca aqui em cima. Em algum momento você revira isso para incorporar na terra? Depende do que eu vou plantar. Dependendo do que eu for plantar, eu vou jogar um pouco da matéria orgânica aqui, vamos dizer, vou jogar aqui. Se eu for plantar uma planta mais exigente, um abrasco, brócolis, essas coisas, eu dou uma mexidinha só no lugarzinho ali dele, assim, para incorporar essa matéria orgânica mais no solo. Mas só naquele local? Só nesse lugarzinho. O resto eu deixo que a própria natureza faça o seu trabalho ali, que ela vai pela água, ela vai percolando, então vai... Porque na agrofloresta, na vida as pessoas aprendem a explorar recursos. Aí vem o movimento ambientalista e fala, você tem que explorar o recurso de forma sustentável. Na agrofloresta a gente fala assim, você vai criar recurso. Você não vai explorar, não vai explorar o recurso de forma sustentável, você vai criar recursos, aumentar a quantidade de recursos. E você vai... E o recurso mais importante que a gente tem aqui, um dos mais importantes é o solo. Então você vai criar solo. Você não vai falar, como eu faço para uma taxa de perda de solo, que as grandes fazendas de monocultura têm. Eles estão perdendo solo todo ano. E aí tem que... A gente está ganhando solo todo ano. Todo ano eu tenho um aumento aqui de 2, 3 centímetros de solo. Então quer dizer que em 10 anos, eu posso ter entre 20 e 30 centímetros de solo a mais aqui só o ouro do solo, né? Um solo muito abundante em matéria orgânica e em fertilidade. Maravilha. Quem que está ali? Compostagem, né? Eu ia falar disso agora. Ah, não, não é a compostagem. O que é aquilo? Eu ia falar disso mesmo agora. Isso aqui foi uma tentativa minha de trazer... De fora. Eu peguei uma... Eu fui a uma madeireira que trabalha com eucaliptos e toda a... O descasca, a casca, o processo de descascar o eucalipto, eles... Eu não tenho onde colocar, para eles é um problema. Para mim é uma solução. Então eu trouxe para cá, deixei ele compostando um ano, porque caso tenha passado veneno de formiga, qualquer coisa no eucalipto, eu deixei ele descansando aqui um tempo. É... E também tem uns pedaços que são madeira mesmo, né? Demoram mais para decompor, né? É. Então isso daqui, tudo isso aqui era madeira. Tudo isso aqui praticamente era essas madeirinhas. Ah, era? As cascas, os retalhos da indústria madeireira de eucalipto. E a serragem também. E a serragem no meio. Mas sobretudo aqui casca e retalhos. Aham. Só que... E aí o... O dono da serraria trouxe para mim 20 metros cúbicos desse material praticamente de graça. Me cobrou 50 reais só para... Porque ele queria se livrar da coisa. Porque ele queria se livrar. Só para pagar o diesel do caminhão dele. Mas não paga nem a hora do motorista. Então ele trouxe para mim. Eu usei uma boa parte. Mas a verdade é que para eu colocar esse material... Se não for para esse canteiro que está exatamente do lado... Vai ser como o exemplo do esterro que eu estava falando. Eu vou ficar dois dias carregando esse material. Então assim, eu estou usando ele aos poucos. E não compro mais. Não trago mais de fora. Porque o trabalho para ficar carregando isso é muito grande. E se você botou na ponta do lápis ou você nem precisa porque você percebe que não... Então eu percebo porque aqui... Como a gente tem esses ciclos curtos e os ciclos mais longos... Eu percebo no ciclo... Na minha produção semanal... É tudo eu... Nos anos que eu venho trabalhando... Eu desenvolvi toda uma rotina de trabalho, um sistema... Que tem que estar tudo encaixado... Para que no final da semana eu consiga produzir... A quantidade... Deixar de passar... Então eu já tenho... Ao longo do trabalho... Você vai criando uma rotina... E você vai repetindo ela toda semana... De forma um pouco mais diferente... Mais personalizada... Mas você tem uma meta de coisa para plantar... Para entregar e viabilizar a sua vida economicamente. E se eu gasto um dia a mais... Carregando esse material... Eu já na hora percebo que eu não vou fechar. É, você já percebe só no seu manejo, é. Mas ainda assim é um material muito bom... Muito bom. Então eu deixei ele aqui... Eu paguei mais para o trator trazer ele... Da minha casa até aqui... Do que para o cara trazer da serraria até a minha casa. Caramba! E eu só uso ele agora... Onde está... Imediatamente ao lado. Onde está perto, exatamente. Imediatamente ao lado. Porque se eu levar ele para os meus últimos canteiros... Tem um carrinho hoje em dia de mão... Que o pessoal usa bastante. Mas custa 600 reais o carrinho de mão. É? Eu não conheço. Um carrinho de mão amarelo grande... Que ele tem uma bacia zona de plástico. É bom, é bom. Você carrega mais por viagem, é isso? Mais por viagem. Mas é feito para isso... Para maravalha, para... Cavaquinho. Composto, cavaco, né? Essas coisas. Não é feito para concreto, né? Coisas pesadas. Sim, porque senão não aguento, é. E aí, mas assim, eu ainda não estou nessa fase de... Então eu estou procurando mais não ter esse trabalho do que ter uma... Legal que está disponível ao lado já, né? Exatamente. Porque tem, né? Matéria orgânica aqui bastante. Tem. Agora mesmo, eu acabei de fazer uma poda drástica nos eucaliptos. Então... Aqui, essa linha, dá para ver os eucaliptos ficam meio pelados, assim. Inclusive as bananeiras eu estou tirando também, essa área. Essa área é uma área que eu... Eu tive um funcionário que trabalhava comigo que ele não queria fazer esse manejo de jeito nenhum. Ele fazia o corte reto na banana. Aí aqui as bananas adoeceram. E aonde eu estava fazendo os cortes, as áreas, né? Não tive esse problema. Corte reto? Corte reto na bananeira. Em vez de fazer o copinho, ele fazia o corte seco. Não deixou aquela concavidade ali, tá? E deixava o bananeiro inteiro ao lado. Então essa área ficou doente. E agora eu preciso entrar com o manejo, aproveitar essa matéria orgânica. E isso, para mim, foi uma confirmação ainda maior de que essa técnica funciona. Funciona. De que não é por acaso que essa parte está super saudável e a outra parte ficou doente, né? Will, mas uma curiosidade. O cara era teu funcionário e você deixou ele fazer do jeito dele? Porque às vezes... Você queria experimentar também? Não. Desculpa. Eu... Um dos gargalos da agrofloresta é a mão de obra, né? Às vezes a gente não tem mão de obra especializada que faz. E os mais velhos têm muita resistência em mudar uma coisa que ele faz há 50, 60 anos do mesmo jeito, para... Para inovar e... Para inovar. Uma coisa que ele é desconhecida, né? Um garoto aí... Da cidade. Não sou nenhum garoto, né? Mas um cara bem mais novo que ele, com menos experiência de roça, está sugerindo. E aí às vezes você tem que fazer, tem que entregar, tem que cuidar de filho, tem que... A vida real na roça, ela não é essa tranquilidade. É um pouco estressante até, porque você tem que entregar, você tem que cuidar, você tem que relacionar com o cliente. Hoje em dia tem que fazer um marketing, tem que fazer um monte de coisa. E aí eu falava assim, você sabe fazer? Ele falou, sei. Falei, então faz do seu jeito. Tanto que tem muita gente que ao invés de fazer o manejo do copinho, arruma um funcionário, faz esse corte reto e passa um veneno orgânico. Que é mais fácil. Eu acho que todo produtor agroflorestal sonha em ter uma pessoa junto. Que pense igual, né? É, que seja um parceiro, seja um funcionário, que esteja disposto a aprender, entendeu? E aí a pessoa... Eu aqui ainda não tive isso. Mas eu vejo colegas que têm funcionários que são agricultores locais, que ele tem tão pouca renda na agricultura, que vale mais para ele trabalhar por diária no sítio dos outros, uma diária que hoje está entre 80 e 90 reais. Então assim, para ser mais vantajoso para mim, plantar na minha terra do que trabalhar na terra dos outros, eu tenho que fazer pelo menos 90 reais por dia. Eu estou na minha casa. Então a gente, eu hoje faço, tenho que fazer pelo menos o dobro disso, para justificar o meu investimento na terra. É, para se alimentar, para me alimentar, para eu fazer, para eu viver aqui. Então eu tenho que fazer pelo menos uns 200 reais por dia. Senão vale mais a pena eu não ter essa dor de cabeça e trabalhar por 90 reais por dia na terra dos outros. Mas, e aí ter um funcionário que ele aprende a técnica e que ele volta para casa dele, ele deixa de ser meu funcionário, volta para casa dele e aplica aquela técnica na casa dele. Porque aí ele já vai conseguir ganhar mais lá do que o que eu posso pagar para ele aqui por dia. Que isso é o ideal, né? É o ideal. Então eu vou gostar muito de tê-lo comigo, treinado, mas eu vou gostar mais de tê-lo como um vizinho, um parceiro que eu pude colaborar para a dignidade do campo, da vida dele, né? Isso é aquela parte social, né? Que você falou naquela... Exatamente. Do tripé, né? Então você precisa ter... Agrofloresta, ela te permite várias questões sociais. Uma é essa de você ter, assim, seu funcionário, né? Ser tratado com todos os direitos que ele tem enquanto um funcionário. Mas também você... Eu aqui eu pago um pouco mais para o meu funcionário do que... A média aí. Do que a média. A gente também sempre que tem um excesso, tenta fazer doação, tenta encaminhar esse excesso. E, assim, o trabalho que a gente também ajudou a fundar uma feira em São Bento, junto com outros parceiros, mas que durante, até pelo menos a pandemia chegar, essa feira pôde proporcionar, e agora ainda está acontecendo a feira em alguns bairros, mesmo durante a pandemia, essa iniciativa pôde trazer dignidade e renda para vários outros produtores que se beneficiaram dessa feira, né? A agrofloresta, ela trabalha sempre com a ideia de abundância. Por isso, assim, a pessoa fala assim, mas por que você vai plantar um guapuru-vú se você vai cortar? Por que você vai plantar um eucalipto se você vai cortar? Né? A gente trabalha com a ideia de assim, por que não plantar, né? Por que não plantar tudo? Você vai plantar esse milho só para fazer sombra no outro? Você fala, vou plantar esse milho só para fazer sombra no outro. Né? Então, quando você começa a entrar nessa ideia de abundância, a simples, o simples pensamento de que existe fome no mundo te traz um espanto, porque você, assim, é tão simples, tão barato e tão benéfico para o mundo inteiro, um sistema de produção eficiente. A gente aqui tem uma eficiência de produção, de produtividade. Por esses consórcios, pela saúde do solo, a gente produz muito mais por metro quadrado, por hectare, do que uma fazenda comum ou do que um sítio de manocultura. Então, você ter, assim, a ideia de agroflorestal o mundo, é você nunca mais... Por que a fome no campo, o campo tem mais fome do que a cidade? O índice de fome na área rural é maior do que na área urbana. Como isso é possível, né? Então, a simples perspectiva de poder colaborar nesse processo já nos traz, assim, uma... Talvez o nosso lugar no mundo, né? Eu sempre busquei, assim, como ambientalista que sou e que sempre fui, às vezes, trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, trabalhei em organizações no Instituto Socioambiental. E aí, quanto mais eu ia me aprofundando, mais eu percebia que a conservação da natureza, o front, o grande front da conservação da natureza, está na agricultura ecológica. Porque o front da destruição, a frente de destruição é a frente agrícola. E a frente de preservação precisa ser combater o fogo com fogo, né? Então, eu acho que é essa, fazer a ecologia na prática, é isso que me anima, né? E foi isso que te fez botar a mão na massa também? Foi isso. Porque você era um teórico também, porque você conhecia menos, né? Porque quando você estuda, você... e você precisa lá, né? Como no meu trabalho, muitas vezes, como funcionário do Estado ou de uma organização, negociar com o fazendeiro que está desmatando... Que argumento que você vai dar, né? E o fazendeiro fala... aí o fazendeiro põe o dedo na sua cara e te desconstrói inteiro. Você... Às vezes, eu vi isso tantas vezes, que o nosso argumento quer ir por terra, ou o argumento ambientalista quer ir por terra, porque ele tem um salário. E seja o pequeno ou o agricultor, o médio ou o grande, até o grande latifundiário, que às vezes está no erro, ou nem sempre, mas às vezes está no erro. Quando você sente, desde que eu vim pra cá, que eu sou agricultor, que eu vivo disso, eu sei o que motivou aquele... Sabe, eu sei o que no coração dele motivou ele a fazer essas escolhas. Então, ele jamais vai poder dizer que eu não sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Aí você mostra a sua mão. É, suja de nódea, calejada, né? Eu falo a língua dele, eu sei a dor que ele sente, e eu passei, eu tive a opção de falar, eu ponho uma isca pra formiga, ou eu ponho, ou eu vou aprender com isso. Eu vejo muitos agricultores que falam que são agricultores orgânicos e que põem isca pra formiga, porque ainda não... Não entenderam o que que é a formiga. Mas eu entendo ele. Eu sei como foi difícil pra mim passar essa barreira. Você também já passou por isso, né? É. Então, quando a gente... Quando um agricultor fala pra outro agricultor, você tem muito mais legitimidade. E o que eu buscava aqui, tem uma história, eu conto muita história, né? Pode contar que eu estou gostando. Tem uma história que eu escutei uma vez, que dois caras estavam competindo em quem cortava mais árvore. Dois lenhadores. Isso parece Pedro Malazate. É. Não, mas era... É outra história, eu conheço também. Você conhece? Dois lenhadores estavam disputando quem corta mais árvore. E aí um agricultor muito forte saiu cortando, né? Sempre que ele olhava pra trás, o outro, que era mais velhinho, mais franzinho, estava sentado. E aí ele... E o outro estava sentado. Aí ele falou, Barbada, né? É a lebre, a tartaruga. Quando ele chegou no final, foram contar, o velhinho tinha derrubado mais tora que ele. E ele falou assim, como isso é possível? Toda hora que eu te olhava, você estava sentado, descansando. Ele falou, descansando não, eu estava amolando o meu machado. O que eu estou fazendo aqui hoje é amolar o meu machado. Se um dia, eu pretendo ficar, viver de agricultura pra sempre, mesmo que seja em outro lugar, qualquer, né? Eu tenho pretensão de comprar uma área maior e fazer isso numa... com mais parceiros, e incluir madeiras também de lei, outras coisas, e ousar e testar, fazer, por que não soja ou qualquer outra coisa nesse sistema agroflorestal pra ser ainda mais exemplar, né? Sim. Pra outras questões. Então eu tenho esse sonho. E... quando... se eu um dia voltar pro... como eu tenho voltado aos poucos, faço umas consultorias pro PNUD, União Europeia, algumas coisas assim, pra comunidades ou pra frentes de ação de desmatamento, é outra... é outra conversa. Sim. Quando eu volto numa comunidade indígena hoje, como eu já vi um colega meu de trabalho, como eu fui criado na roça, eu não passava por isso. Mas uma colega de trabalho chegou pra um índio uma vez na roça e falou, por que você não pode queimar? Por que você tem que fazer assim? Por que eu fiz um curso de agrofloresta? E assim, e assim, e assim... E o índio ficou olhando pra ela e falou, aonde que é a sua roça? Ela falou, eu não tenho roça. Aí ele falou, mas você planta há quanto tempo? Ela falou, não, eu não planto não, mas eu fiz um curso. Aí ele falou, eu planto há 60 anos. Há 60 anos eu faço desse jeito. Você quer me ensinar como eu devo fazer? Então assim, ela poderia até não estar de toda errada na percepção dela, mas ela não tinha legitimidade nenhuma. Esse foi um dos dias em que eu vim e falei, eu preciso ganhar essa legitimidade. pra voltar e saber por que que o cara faz o que ele faz, né? Sim. Quais são o processo decisório dele, né? Então, e que nem sempre é econômico. Muita gente fala assim, não, a gente tem que fazer economicamente, nem sempre o processo econômico. Porque senão, todo mundo fazia o quê? Tipo, boi dá mais dinheiro. Não todo mundo criava boi. Soja dá mais dinheiro. Todo mundo plantava soja. Mas o cara fala assim, eu não planto boi, não planto soja, eu não crio boi porque dá mais dinheiro. Faço isso porque é uma coisa que eu gosto, porque a minha família fazia, porque é o que eu sei fazer, é o que a minha terra tem pra oferecer, é o que eu tenho infraestrutura na região. Então, você precisa entender muito mais assim, do que só ou a técnica ou, né? Às vezes, as pessoas têm outra questão também que é cortar a árvore. Não pode cortar a árvore. Eu tô falando aqui no vídeo, registrando que a gente vai cortar um guapuruvu, né? Ou que vai podar ele, pelo menos. Pecado não é cortar a árvore. Pecado é parar de plantar, né? Então, se eu aqui, faço as podas, mas eu já plantei mais de 400 árvores aqui. Cada vez mais, eu tenho imagens dessa área aqui, de quando eu comprei, tenho fotos assim, de quando eu comprei, não existia nada, né? Então, você vai ao longo do tempo, a gente pega pelo Google as imagens de satélite ao longo dos anos, todas as áreas estão iguais. Essa área aqui, ela tá aumentando de diversidade. e o verde aqui, isso é legal de ver, aqui o verde é mais verde do que nas áreas vizinhas. Entendeu? Então, quando a gente corta uma árvore, aqui, a gente tá fornecendo matéria pra que outras árvores cresçam. Tá abrindo, a gente não corta a árvore, ainda, nunca cortei uma árvore pela raiz, mas a gente faz podas. Então, quando eu corto um galho de uma árvore, eu tô abrindo luz pra que outra árvore possa crescer e eu tenha muito mais sequestro de carbono, eu tenha muito mais matéria orgânica no chão pra poder, a floresta, isso é um negócio interessante. Tem uma questão que a floresta e o deserto, eles já estão nos lugares onde eles serão. Aqui, a floresta já tá aqui. É só uma questão de tempo, certo? o que separa a minha área de uma floresta tropical, né, diversa, é o tempo. Porque ela, a base pra ela já tá aqui. Do mesmo tempo que no meu vizinho de lá, ele não sabe, mas o deserto já tá lá. Ele ainda não percebeu, mas ele, todo ano, ele revira o solo, ara o solo e planta a mesma coisa sequencialmente pra alimentar o gado dele. e assim, numa área muito grande e joga veneno e joga adubo químico e joga veneno e joga adubo químico. A tendência dele é virar um deserto, né, ainda que ele não corte nenhuma árvore. Aqui a tendência é virar uma floresta. Mesmo que você corte as árvores. Mesmo que eu corte as árvores. Entendeu? Então, se você, filosoficamente, ignora o tempo como um condicionante, porque o tempo é relativo, enfim, tem toda uma relatividade do tempo, mas você entende que aqui você está caminhando por uma floresta e lá você está caminhando por um deserto. Tem o Siddhartha, não sei se você já leu o Siddhartha. Siddhartha, do Hesse. Do Hesse. Quando o... Talvez seja uma das passagens mais bonitas de todos os livros que eu já li. Quando, dando spoiler, mas quando no final o Siddhartha pega pro Govinda, não sei se você lembra dessa cena, ele pega uma pedra e fala assim, eu amo essa pedra. Não só porque ela vai se decompor, vai se transformar em solo. Esse solo vai nutrir uma planta que vai ser comida por um animal ou por mim mesmo e vai se tornar o que essa rocha é, que vai virar a terra, que vai virar a planta, que vai virar a mim mesmo, vai se tornar o que eu sou. Eu não amo ela porque ela será isso tudo. Eu amo ela porque ela já é isso tudo agora. E o que me separa dela é o tempo. E o tempo é como um rio, que ele estava como um balseiro. E o rio, ele é jovem, moço e velho ao mesmo tempo, dependendo do lugar do rio. Então, como essa analogia do tempo, ele desconstrói o tempo enquanto um elemento linear e entende que aquela pedra já é ele. Então, isso resume todo o sistema da agrofloresta, todos os manejos que a gente faz da nossa sociedade e dessa recomposição do planeta. Para onde que a gente está indo? Acabou, não? Tio, eu gosto de bater palma. Bate, bate, Cal. Obrigado, Cal. Mas, uma outra coisa para depois dos créditos, é que isso não é um papo de micróbio. Assim, um papo de hippie, filosofia. Não, eu sei. Amar e mudar as coisas me interessa muito mais, né? Então, assim, eu vivo disso. Eu sou um exemplo de uma pessoa que eu não tenho um apartamento a lugar em outro lugar. Então, assim... É daqui que vem, isso lá. É daqui que vem, desse meu suor, aqui que vem a renda. Então, não é um papo filosófico. Isso é... Isso está acontecendo aqui. Por isso que o Ernst conseguiu mudar muito mais do que o mundo do que um monte de ambientalista. Porque ele vive isso na prática. A gente, como aluno, como discípulo, vive isso na prática. Sente as dores, né? Observa para desmistificar tudo isso também, né? Porque senão tem gente que fala assim, isso é papo de hippie. É, eu já escutei isso muitas vezes. Aí você fala assim, então vem aqui ver. Por isso que eu tenho isso aqui para isso. Vem aqui ver. Vem aqui ver. Vem aqui, trabalha comigo aqui. Vamos discutir isso daqui. Chega junto. Vamos ver se é o papo de... Você falou do Ernst várias vezes, né? O Ernst, eu sei que ele tem um canal no YouTube, né? E o nome dele é Ernst Gutt. Depois a gente bota aqui embaixo, quem quiser procurar, né? É, tem... O Ernst mesmo, ele não mexe muito com essas coisas. Não, mas eu acho que é o neto dele. Mas tem muitas pessoas por trás... Que estão ajudando aí. Que sentem essa necessidade de dar visibilidade para esse conhecimento. Isso. Então tem dois lugares legais para as pessoas se informarem. Além desses nomes todos que eu dei aqui, a gente tem o próprio nosso... Aqui que é o Estado de Sítio, que é o nosso canal. Ah, você tem um canal? Bem pouca coisa. Tem uns três vídeos só lá. Mas a minha ideia é colocar mais alguns vídeos. Claro, você tinha que ter alguém do seu lado aqui fazendo isso, cara. Mas eu não tenho tempo aqui, senão... O Bento daqui a pouco ele vai fazer isso, cara. Daqui a pouco vai fazer. Vai, vai. Mas tem o nosso Instagram também e eu coloco algumas dicas assim lá. Estou tentando... Alguns alunos que vêm e filmam, depois me passam... Passam o material. E eu dou algumas... O meu material você pode picar e fazer o que você quiser. Valeu. Vai ser legal. Vamos estudar as imagens aqui para vocês. Mas tem a agenda Goethe, né? Agenda Goethe. Isso, acho que é esse que é o nome do canal. Goethe, depois você coloca aí. É, depois a gente escreve o setinho em alemão aqui. Mas tem também o centro de pesquisa em agricultura sintrópica, que é o CPEAS. No CPEAS tem o Fernando Rabelo que comanda lá, né? E é um centro de pesquisa mesmo, onde eles fazem para acertar, para errar, em parceria com o Ernst. E aí eles fazem alguns vídeos, eles vão mostrando diferentes realidades e é bastante didático, assim. Então, hoje os vídeos do CPEAS são uma boa fonte. A Copera Floresta também tem uma história, assim, linda que... Eu falo que eu sou aluno do Ernst, mas eu sou aluno da Copera Floresta lá, né? No Vale do Ribeira. Foi lá que eu vi que tudo que o meu avô fazia, que os índios faziam, isso tinha um nome. E aí foi lá que eu conheci o Ernst também. Mas foi com o pessoal lá do Vale do Ribeira que eu... Puxou o fio por ali. Que eu puxei o fio. Do que era uma coisa genérica de agroecologia para um sistema produtivo, eficiente, que mudando a vida das pessoas, dezenas de famílias tendo suas vidas modificadas para melhor. Então, eu acho que é um ótimo canal também, um ótimo lugar para as pessoas irem. Se informarem, né? Tem aí esses movimentos no Cerrado, no Sul da Bahia, no Vale do Ribeira, e aqui na Mantiqueira agora a gente está começando também, cada vez mais. A gente tem um grupo que é o Orgânico Sul de Minas aqui, de certificação orgânica. Então, vários produtores. E cada vez tendo resultados, ano passado, um colega que é do Recanto dos Tucanos ganhou o prêmio de melhor café arábico do Brasil na Semana Internacional do Café. E ele planta em sistema agroflorestal. Olha! Esse ano, ele ficou em segundo lugar, segundo melhor café arábico do Brasil plantando em sistema agroflorestal. Então, assim, o Ernst tem um dos... ele fornece cacau para um chocolate que ganhou o prêmio várias vezes com o melhor chocolate do mundo. Então, não é só um papo de... Você tem um reconhecimento externo muito grande em cima da qualidade dos produtos. Tanto, assim, eu ainda estou na fase de ter o reconhecimento dos meus clientes, que já é ótimo para mim. Então, assim, sobre a diferença da qualidade mesmo do produto que a gente trabalha aqui para um produto de agricultura orgânica convencional, que tem seus benefícios, mas que é um outro processo. Legal. Cara, vamos parar de gravar, então? Ah, pera aí. Eu ia perguntar uma coisa. Mostrar a casa, lá de repente, se quiser. Vamos, vamos, sim. Essa ferramenta aqui, ela tem nome, não? Não tem nome. Não tem nome. Eu preciso virar isso aqui para baixo aqui para segurar em qualquer lugar. Mas e você mostrou todas as... Se quiser fazer essa ferramenta... Mas por que precisa ter dois aqui no meio? Para ficar mais firme? Para ficar firme, para ela não abrir. Ah, tá. Aqui, se quiser fazer essa ferramenta, não tem nome. A gente coloca como cortador de bananeira, né? Sim. De repente, até tem nome, eu que não sei. Isso vai do tamanho da pessoa. Tá. Eu tenho 1,80m, eu fiz isso aqui com 1,60m, mais ou menos. Mas a pessoa pode fazer menor, conforme o tamanho dela. Essas estruturas aqui, elas mantêm firmeza porque com o tempo, a gente bota muita força aqui. É, vai mexer. Então, se você mexer ela, vai rachar. E aí, na ponta, aqui, eu fiz com 50cm, mais ou menos, 55. E aí, vai pelo tamanho da pessoa também, né? Então, 1,60m por 50cm é um bom tamanho. E essa lâmina? E aqui, aqui, ferro. É uma lâmina de ferro, uma peça de ferro que o soldador tinha. Tá vendo? Ele colocou uma peça aqui e botou uma outra peça menor, passada no esmeril, até ela afinar. Você te vende quando você tem que dar umas amoladas aí? Eu nunca precisei amolar, mas é bom. É. Porque a bananeira, ela cega muito, né, as ferramentas. Tanto facão, como... É. Então, ela ainda está, desde que eu comprei... É, então, talvez você esteja fazendo mais força do que precisa, né? Se você não amola, né? É, então, porque ela, assim, esse serralheiro, ele conseguiu pra mim uma lâmina muito boa. E a bananeira, ela não precisa de ter, ser tão afiada, só precisa de ser fina, ela já corta. É. Então, acho que a receita é essa. Beleza. Essa ferramenta aqui, a gente usa mais quando vai fazer uma linha de bananeira. Quando você colhe um cacho e precisa cortar a bananeira... O facão melhor. Eu faço logo no facão que eu não preciso ir lá buscar a ferramenta e já pico com uma bananeira só. Mas pra áreas grandes, pra quem mexe com um bananal, mesmo fora de agrofloresta, quem mexe com um bananal... Pode servir pra qualquer um, né? Tem uma ferramenta dessa aqui, é ótimo. Legal. Vamos pra casa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.